Preparadas as equipas, muitas equipas nesta estafeta. Vamos lá, vamos lá. Muita velocidade nesta prova. Prepara-se a primeira transmissão. A grande velocidade, grande velocidade. Mais uma transmissão, a terceira e última. Acontece, acontece aos melhores, acontece aos melhores. Vamos lá, Eduardo, vamos lá, Eduardo. Acontece aos melhores. Bora, Eduardo, bora, Eduardo. Continua esta feta, grande velocidade. É um espetáculo da patinagem e velocidade aqui em Alenquer. Mais uma transmissão. Faltou oito voltes. Vamos lá, vamos lá. Faltou sete voltas, sete voltas. Mais uma transmissão. Grande velocidade. Temos de aumentar a velocidade que já começa a pingar. Mais uma transmissão. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Faltam cinco voltas. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Faltam quatro voltas, quatro voltas.